E aí, olha dentro, um filtro que é 1908 E aí, estira a porta aqui aí Olha, vai tirar a bala Feliz, 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 onde eu nasci De poder, de orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu vou mandar uma porra E essa vai para os guerreiros Que tem uma mulher que vai no cabineiro E as suas 50 contas, sabe o que que aconteceu? E aí, choveu E aí, choveu Acelera, acelera E aí, choveu E aí, choveu